eu vou mostrar para vocês agora como meus sininhos de galinha estão recheados eu tenho essa branquinha que está choca mas ela não está com ovos tenho essa carijó tenho essa perua tenho essa galinha polaca está choca está com ovos tenho essa polaca branca amarelada né que está com ovos também tenho essa aqui isabral que chocou está com ovos e aqui minha capotinha tá vampa também vai botar agora era um pouco arisca mas tá de ver aqui são minhas galinhas vou mostrar para vocês aqui os meus patinhos que nasceram e esses são os meus patinhos eram 11 né mas é a jéssica que está ali ó deitada minha cachorra já estou 2 olha lá minha capota botando e aqui a área que eu fiz alguns plantios de frutíferas banana manga e aí a pitanga um bumbum e sobre mais pitaia jaca laranja limão tá tudo aqui dentro lá embaixo e é o viveiro do vizinho e aqui tá meu pato meu patão que eu faço aquele pato lá e lá tá meu peru e aqui aqui tá meu capote branco muito massa e aqui também outra galinha polaca e aqui estão o prejuízo de hoje e as cabras entraram e comeram meu pé de mangueira ficou só o toco mas é isso aí vamos em frente bom dia a todos bom dia a todos bom dia a todos senhor bom dia a todos bom dia a todos bom dia a todos